Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal do Luca, mais um videozinho de Beyblade. Hoje a gente finalmente vai fazer a final do torneio virtual. Antes, quero pedir, desculpa, minha voz tá meio anasalada, eu tô meio... Saí de gripe hoje. Pra você que não tá sabendo, eu peguei uma gripe muito forte na segunda-feira. No domingo eu já tava me sentindo mal. Segunda-feira eu fiquei muito mal, terça-feira eu fiquei mal também. Hoje, quarta-feira, o dia que eu tô gravando o vídeo, é que eu tô dando uma melhorada. Então eu queria ter preparado uma coisa mais especial, só que a gripe não deixou, não consegui fazer nada. Eu tinha até pensado em fazer um troféuzinho com o nome do ganhador, né? Só que não vai dar tempo, infelizmente, vai ficar pro próximo torneio. Esse aqui a gente vai fazer normal mesmo, a final, que vai ser do Miguel Universal com a Monster Hunter contra o Matias Souza com a Big Tiger. E hoje a gente vai fazer uma melhor de cinco, então tem que ganhar três partidas pra ganhar a grande final. E é isso, já falei demais, bora lá, bora fazer batalha, Beyblade. Vamos lá, como vocês já sabem, é um sisteminha de alternar entre quem começa. Então agora nós começamos com a Monster Hunter. E jogamos a Big Tiger. Vamos ver quem que vai ser o grande campeão, quem vai vencer o primeiro round. Nossa senhora, a Monster Hunter, a gente sabe, já é super agressiva. Ela tá tentando ir pra cima da Big Tiger, mas parece que a Big Tiger não tá nem ligando. A Monster Hunter bate nela e ela só tira a poeira assim do ombro e fala Não, não vou cair. Se bem que agora essa pancada foi meio fortinha, né? A Monster Hunter não desiste. Ela até, olha só, ela foi pra cima e foi expulsa, foi jogada pra trás. Até chegou a pular. E agora as duas estão um pouquinho mais calmas. Só que a Big Tiger, quando ela encosta a Monster Hunter, ela manda a Monster Hunter pra longe. A Monster Hunter tá meio sem saber o que fazer. O que será que vai acontecer, gente? A Monster Hunter, com certeza, é a preferida desse torneio. Mas a Big Tiger ganhou bastante atenção conforme o torneio foi andando. Porque ela ganhou de um jeito muito bonito. E agora as duas estão se enfrentando de um jeitinho mais devagar. Estão tentando... Acho que a Monster Hunter tá tentando fazer mais uma batalha de equilíbrio. Porque ela bate só um pouquinho. E parece que tá dando certo. As duas estão cabaleando. Rapaz, essa partida tá louca, hein? Olha só, quem será que vai cair primeiro? Quem será que vai parar primeiro? As duas estão perdendo as forças. Elas estão cansadas. Parece que foi uma batalha, assim. Oh, rapaz, a Monster Hunter perdeu o primeiro round. E a Big Tiger ainda está rodando. E será que isso nos fala sobre o futuro? Não sabemos. Nós estamos ainda no primeiro round. Tem que ganhar três vezes, hein? Então vamos para o segundo. Continuando a grande final. Dessa vez começamos com a Big Tiger. E agora entra em cena a Monster Hunter. A Monster Hunter agora parece que ela tá um pouquinho mais calma. Tendo perdido um round, parece que ela olhou e falou... Não, é melhor eu mudar de estratégia. Mas a Big Tiger até que foi um pouquinho pra cima, né? Eu acho que a Monster Hunter tá mais assim... Sai de perto de mim! Sai de perto de mim! Mas vamos ver o que que vai acontecer. A Monster Hunter não tá desistindo. Ela tá meio passiva-agressiva. Ela dá uma pancada, depois vê... Acessa a situação, vê o que que aconteceu. Vai pra trás. Dá outra pancada. Parece que a Monster Hunter achou um jeitinho de dar umas pancadas na Big Tiger do jeito que faz a Big Tiger ir pra trás também. Apesar da diferença de peso, acredito que a Monster Hunter tá conseguindo achar um certo equilíbrio entre as suas pancadas. E parece que tá dando certo. A Big Tiger não tá gostando desse novo sistema de ataques. Ih, rapaz, será? Será que a Monster Hunter vai conseguir? Vai conseguir derrubar o gigante? Monster Hunter derrubou a gigante Big Tiger. Com isso, ficamos no 1 a 1. Bora pro próximo. Continuando o final, o terceiro round dessa vez começando com a Monster Hunter. E entra em cena a Big Tiger. Vamos ver. Agora as duas estão se enfrentando mais uma vez. Ih, parece que a Big Tiger... Cara, as pancadas tão dando cada barulhão. Esse terceiro round tá meio agressivo. A Big Tiger parece que ela tá meio que falando... Não, dessa vez eu vou virar uma muralha. Porque a Monster Hunter bate nela, ela mal se mexe. Caramba, nesse round a Big Tiger é que tá nervosa. Ela não gostou nem um pouquinho de perder um round passado. E agora as duas se enfrentam aí. A Big Tiger tá fazendo uso da sua vantagem, do seu tamanho avantajado. E tá falando pra Monster Hunter, olha, eu tô aqui pra ganhar. Não quero saber. Sai daqui. A Monster Hunter consegue jogar a Big Tiger um pouquinho pra trás. Só que ela mesma, né? A Monster Hunter tá sendo jogada bem mais pra trás. E agora as duas perderam bastante rotação. Já a Monster Hunter tá mostrando sinais de desgaste. Parece que... Oh, mas ela se ajeitou. Vamos ver se ela tem um pouquinho mais de fôlego. As duas estão se batendo. Estão se batendo. O que que vai acontecer, gente? Isso aqui tá tão tenso. Ah, a Big Tiger tá falando. Não, 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 não. Não, não, não. Não vem, não. Monster Hunter caiu mais uma vez. 2x1. Caramba, tá super disputado. Bora pro quarto round. Começando agora o quarto round. 2x1 para a Big Tiger. Vamos ver se ela ganha agora ou se temos mais um empate. Ou mais um round pra Monster Hunter, né? Começando com a Monster Hunter. Aliás, Big Tiger. A Monster Hunter agora entra em ação. Falei besteira. Mas vamos lá. Agora a Monster Hunter tá sendo um pouquinho mais agressiva. Só que as pancadas não estão sendo muito legais com a Monster Hunter. Ela tá sendo jogada pra trás. A Big Tiger realmente tá usando do seu melhor recurso, que é o tamanho. E ela tá segurando a onda aí. Tá até fazendo a Monster Hunter dar uns pulos de vez em quando. Olha só a força das pancadas. A Monster Hunter é muito forte. Só que parece que a força dela tá indo contra ela mesma. Quanto mais forte ela bate na Big Tiger, mais forte a Big Tiger joga ela pra trás. Mas como será que isso aí vai... Nossa, gente. Se a Big Tiger ganhar agora, é a campeã. Tá? Se a Big Tiger ganhar agora, o Matias leva o primeiro torneio de Beyblade caseira. O torneio virtual. Só que a Monster Hunter não tá querendo deixar, não. O Miguel não tá querendo deixar o Matias levar o troféu pra casa. Olha só. Tá fazendo a Big Tiger perder força. Será? Mais um round. Mais um round pra Monster Hunter. Agora, quem ganhar ganhou 2x2. Muito bom. Vamos pro último round da final. O último round. A pontuação está de 2x2. Quem ganhar essa, leva o torneio. Vamos lá. Começando com a Monster Hunter. E a Big Tiger entra em campo. Agora é tensão total. Porque quem levar esse round, leva pra casa o troféu que não existe, infelizmente. Que vai vir só no próximo torneio. Mas fica com o título. Primeiro título. E a Monster Hunter tá agressiva. Ela tá mostrando que ela quer o título pra ela de qualquer jeito. Meu Deus do céu. A Monster Hunter tá falando, me dá, me dá, me dá. Só que a Big Tiger também fala, não dou, não dou, não dou. Porque ela é muito grande. Ela pode usar essa vantagem. A vantagem da Big Tiger é o seu tamanho. E ela tá usando muito bem. Ela tá mais na defensiva agora, pelo que eu tô vendo. E a Monster Hunter também não tá tão agressiva quanto ela tava nos outros rounds. O problema é que ela encosta na Big Tiger e é jogada pra trás. Agora a gente vai ver o quanto que isso vai influenciar nesse torneio, nessa final desse torneio. As duas começaram a cambalear. Não acredito. Não creio. Se a gente tiver mais um empate, vai ser uma coisa, vai ser uma loucura. Ô louco, meu. As duas estão cambaleando. A Monster Hunter tá cambaleando mais do que a Big Tiger. Agora ela se ajeita. Meu Deus, que tensão. Cambaleia e se ajeita. Cambaleia e se ajeita. Não decide quem que vai perder. Quem que vai parar primeiro. Pode ser qualquer uma. Pode ser um empate. Quem... Meu Deus, não acredito. Não, não. Não creio. Olha essa disputa, gente. Um empate no último round. Nós vamos ter que fazer mais um. Ninguém tá querendo perder esse torneio, cara. Meu Deus do céu. Bora pra mais um. Sexto round pra ver se a gente desempata isso. Começando dessa vez com a Big Tiger. E a Monster Hunter entra em ação. Como será que isso vai virar? A Monster Hunter tá só rondando mais. Agora ela resolveu atacar. Essas duas aí estão numa disputa desgramenta. Meu Deus do céu. Olha só como que tá a coisa. Tá muito disputado. A Monster Hunter... Cuidado, Monster Hunter. Cuidado que você vai ser jogada pra fora desse jeito. Olha só. Mas ela não tá nem aí. Ela tá falando o que seja. Eu morro, mas não perco a vida. E parece que ela tá dando uns toquinhos um pouquinho diferentes. Tá fazendo a Big Tiger dar uma vacilada. Ela não tá girando muito bem. Mas ela já se ajeitou. A Big Tiger se adapta muito bem a todos os tipos de batalha. Pelo que eu tô vendo. Ela tava cambaleando muito. Deu uma ajeitada. Agora tá cambaleando de novo. Será que ela vai conseguir aguentar? Porque a Monster Hunter tá que tá. Só que a Monster Hunter está cambaleando também. Esse monte de ataque valeu a pena. E temos o grande vencedor finalmente. Depois de tantas batalhas, tantos rounds. A preferida do torneio levou o grande torneio. O campeão deste nosso primeiro torneio de Beyblade caseira é Miguel Universal com a Monster Hunter. Meus parabéns. Monster Hunter lutou muito bem. E Miguel levou o torneio. E não podemos esquecer que hoje é quinta-feira. Terça-feira é dia de salve. Só que como eu tive vários problemas, não deu pra mandar terça-feira. Então a gente manda hoje. E o salve de hoje vai para... O Breno Tutoriais, que tem um grupo de Beyblade no WhatsApp. O Breno, compartilha aí no vídeo. Bota aí nos comentários. Hugo Henrique, Louco Burst, que tem canal. Gabriel Kurenai, Blader Danilo, Canal Akira K. Antony Gabriel, Obito Extreme, Renato Beyblades, Garazoeiro, Vitor Gamer Fre, JV Beyblade, Vitor Vitor, Urso King, Burrito Gelado, Tio Leon BR, Kawan Games BR, Kakashi Hataki, João Tinha, Renan da Silva Cross, William Game, Matheus RE, Tai BR, Elionai Games, Coulter Memes, Games Itália, Louco e só mais um. Salves dados. E é isso, gente. Cara, que batalha fantástica. Foi fenomenal. Foi muito, muito da hora. Tanto empate, tanta briga. A Monster Hunter, apesar de ser menor, ela foi implacável, foi lá, ficou, falou, não, esse título vai ser meu. E acabou levando o título do primeiro torneio para o Miguel Universal. Parabéns, Miguel. O Matias ficou em segundo lugar, mas lutou bem demais. A Big Tiger não queria deixar de jeito nenhum. Lutou até não aguentar mais. Nem deu 100%. Deu 120, 130, 150%. Aguentou a Monster Hunter até o fim. E isso não é uma tarefa fácil. A gente sabe que a Monster Hunter é super agressiva, super forte. E a Monster Hunter acabou levando. Então, gente, foi isso. Parabéns a todos os participantes. Parabéns ao Miguel pelo primeiro lugar, ao Matias pelo segundo lugar. Eu vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Larga aquele like, ajuda o canal, compartilha com seus amigos na escola, no Facebook, WhatsApp, tudo quanto é lugar. Primeira vez vendo vídeo aqui? Se inscreve, ativa o sininho. Solta o vídeo toda terça, quinta e sábado. Sempre fazendo algum torneiozinho, alguma brincadeira com a minha irmã ou algum tutorial de Beyblade caseira, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. E a data do próximo torneio ainda vai ser anunciada, tá? Não tenho nada concreto por enquanto. Até o próximo! Tchau, tchau!